Tite abre o jogo e fala o que acha da equipe do Fortaleza. Na próxima segunda-feira, o técnico Tite anunciará os 26 jogadores que irão à Copa do Mundo do Catar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Brasil estreia em 24 de novembro contra a Sérvia. Após algumas falas do treinador, em entrevista à TV Globo, o treinador da seleção brasileira foi perguntado do que ele achava sobre a equipe do Fortaleza, e o mesmo respondeu. O Fortaleza é uma equipe que vem tendo uma crescente incrível, uma equipe que vem tendo esse crescimento graças a toda equipe, especialmente de Marcelo Paes, presidente do clube cearense. Seus jogadores vêm ganhando destaque, como Juninho Capixaba, que pelas notícias que ouvi, está ganhando muito espaço no mercado da bola, e quem sabe no futuro pode estar conosco na seleção, visto que o futebol, não só o brasileiro, tem essa falta de bons laterais. E sem falar no trabalho excelente de Juan Pablo Vojvoda, técnico do clube, que conseguiu tirar o clube da zona de rebaixamento, para disputa por uma vaga na Libertadores da América. Enfim, espero tudo de bom para esse clube, que se continuar assim, se tornará uma potência em nosso futebol, pode apostar. E aí torcedor do Leão, o que você achou das belas palavras de Tite? Deixe a sua opinião nos comentários.